Música Olá pessoal, estamos aqui em Igarassu, na Praça da Saramandaia, onde estamos aguardando um grupo de pedal que está vindo de Paulista. Eles já saíram de lá da Matriz e estão vindo para cá, para a nossa cidade, fazer um giro pelo sítio histórico de Igarassu. Vamos ver as imagens da saída deles de lá de Paulista. Música 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 I hear you call, won't let you fall apart, don't let me down again. Música E quando você cria o meu amor, não faz sentido E tenta fazer as coisas como ninguém mais E só Deus sabe que isso não é o fim Depois do pessoal do Pelotão 22 fazer um tour pelo Cinto Histórico de Igaraçu Agora nos encontramos aqui no Bar 24 Horas Onde o pessoal vem reforçar, recarregar as baterias Tomando um belíssimo café da manhã Para continuar esse passeio de volta para a Paulista Vem comigo, Coroa, vamos conversar com o pessoal Minha história no sedentarismo começou há uns 5 ou 6 anos atrás Para mudança de vida Na verdade eu comecei com aquela velha história de sair do sedentarismo Eu pesava 100 quilos Então a minha intenção era mudar e ir para a qualidade de vida Mas como fazer isso? Quando você é mãe, dona de casa e profissional Você arruma tempo, acorda mais cedo, pula da cama e vai O importante é ir, por quê? Sai do sofá Você saindo do sofá você começa a mudar a sua vida E mudou a minha Se mudou a minha pode mudar de muitas, não é isso? O Pelotão P22 hoje está completando 5 anos de muita alegria Temos aí grandes participantes Temos ciclistas aí que representam Pernambuco em competições nacionais Competições estaduais e competições regionais E o grupo Pelotão P22 teve na sua criação a ideia de agregar valores junto aos amigos Junto às amizades E aí a gente faz encontros normalmente em Paulista Para a gente fazer o nosso pedal na P22 E qualquer um pode participar Qualquer um pode participar, tanto homem como mulher Idade, que seja uma idade que normalmente a gente peça Que já seja uma idade assim de 15 anos Porque muito criança fica complicado para estar só com a gente Mas se estiver com os pais, não tem essa de idade Pode vir também Para entrar em contato com a gente pode ser pelo telefone 99095760 O grupo Pelotão P22 tem uma média de 100 a 150 ciclistas Hoje não pôde vir todos Inclusive o presidente Adelso Dantas Devido que está em viagem de trabalho O Pelotão ensina você também não só pedalar Mas sim você também ter respeito pelo próximo A gente também já organizou até eventos esportivos aqui Que foi uma corrida que a gente arrecadou Alimento não perecível Que foi entregue a uma comunidade carente aqui de Igarassu Chamado Projeto Pedra Preciosa E que foi um dos marcos históricos nossos E um dos momentos mais lindos que o Pelotão P22 viveu Foi no momento da gente entregar pessoas carentes 500 quilos de alimentos não perecíveis Que deu em torno de 20 cestas básicas Que deu para uma alimentação de um mês Para 20 famílias E a gente ficou muito contente com isso Eu estou aqui do lado de Moisés e de Gaiola Para mostrar para vocês que o ciclismo Ele é de inclusão social Moisés, conta a tua história com o ciclismo O ciclismo para mim é tudo O ciclismo para mim é tudo Eu tenho uma parágrafia E para mim nunca impediu Eu estar no meio aqui dessa turma aqui Dessa turma aqui Para mim é tudo gente boa E para mim é tudo de bom Gaiola ele teve um problema Nos membros superiores E eu queria que você contasse Gaiola Como foi que você começou a participar aí Do ciclismo e conta suas experiências para a gente Através de um vídeo que eu vi do Alan O Alan Jackson Eu comecei, poxa, o cara só tem um monomotor Eu vou começar a pedalar Comecei a pedalar de casa para a escola e tal E estou aí Até dois anos agora Estou pedalando Depois que eu conheci o pelotão P22 Estou aí Vou começar a competir Subir a carreira E bola para frente Isso aqui não vai me impedir A deficiência congênita que eu tenho Desde a adolescência Não me impede Eu boto bola para frente Bora-se embora Aí você que está aí no sofá Mexe no computador O celular Deixa o celular para frente Um costa aí Comprar uma bicicleta Bora-se embora moer E com a traca aí Pau na máquina aí O evento que nós estamos fazendo agora É no dia 12 de outubro Dia das Crianças Que é até aqui mesmo em Garassu Num projeto Pedras Preciosas Ali no Marco de Pedra É muito bom Já foi feito no ano passado E esse ano, se Deus permitir Estamos realizando esse mesmo evento E todos estão convidados Aqui de Garassu E região metropolitana do Recife Marcos, e como é que o pessoal faz Para poder participar? Tem que se inscrever Como é que é isso? Eu lanço o projeto Ou então o convite para o pessoal Na rede social Aberto para todos Facebook, Instagram, Whatsapp Eu estou sempre jogando aí na mídia Meus eventos O evento do PR22 Para todas as populações Cinco vizinhas São convidados a participar Junto com a gente aí, beleza? Levanta desse sofá Você pode sim Você é corajosa sim Você é forte sim Ciclismo é um esporte para a mulher sim Você tem a sua força Levanta, vem pedalar Vem junto comigo Vem junto com a gente Vem junto com o extremo Legenda Adriana Zanotto